E bem, só quero se for netinho, ricardinho, curinha, porque eles botam pra fuder Netinho da GTA, tenta copiar Ricardinho escamoso, na voz É o curiga da ZS, a mais de bala, bebê Mandei foto da peça, o rato tá trajado Repin desse cachorro, dou lhe papar no teu rabo Viajar em nós, do jeito que elas gostam No quarto espelhado, eu vou te tacar piroca Capim desse cachorro, pinta a nada do sol O 5x7 de xereca é a tropa dos criminoso Viajar em nós, porque nós é escamoso De cordinha de prata, douta pra nota raba Douta pra nota cara, vai sentando só safada Vem sentando, vem sarrando, na minha glock safada Vem sentando, vem sarrando, na minha glock safada Tem fotinha de peça, jeito marrento Cabelo na régua, bigode fina, do jeitinho que eu quero Vai, vai, minha maceta, vai, minha maceta Vem sentando e vem, a pistola na minha tcheca E aí, papé do Zó, tá lançando brava, né cachorro? Mandei foto da peça, o rato tá trajado Capim desse cachorro, pinta a nada do sol Viajar em nós, do jeito que elas gostam No quarto espelhado, eu vou te tacar piroca Capim desse cachorro, pinta a nada do sol O 5x7 de xereca é a tropa dos criminoso Viajar em nós, porque nós é escamoso De cordinha de prata, douta pra nota raba Douta pra nota cara, vai sentando só safada Vem sentando, vem sarrando na minha gloca safada Ele tem fotinha de peça, jeito marrento Cabelo na régua, bigode fina, do jeitinho que eu quero Vai, vai, minha maceta, vai, minha maceta Vem sarrando em mim, a pistola na minha tcheca Ele tem fotinha de peça, jeito marrento Cabelo na régua, bigode fina, do jeitinho que eu quero Vai, vai, minha maceta, vai, minha maceta Vem sarrando em mim, a pistola na minha tcheca E aí pobre abuso, tá lançando brava né cachorro Vem sentando em jereca, é a tropa dos criminoso Viajar em nós, porque nós é escamoso Vem sentando em mim, a pistola na minha tcheca Vem sentando em mim, a pistola na minha tcheca Vem sentando em mim, a pistola na minha tcheca Vem sentando em mim, a pistola na minha tcheca Vem sentando em mim, a pistola na minha tcheca Vem sentando em mim, a pistola na minha tcheca